O projeto de extensão pecuária digital da UCDB leva a assessoramento multidisciplinar a pequenos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. O trabalho gratuito teve início em fevereiro deste ano. O objetivo, de uma forma macro, seria buscar propriedades de produção das diversas formas de pecuária. A partir de um diagnóstico inicial que a gente realiza na propriedade, a gente encontra oportunidades de melhoria, pontos fracos, pontos fortes. E a partir disso, a gente sugere, junto com o produtor, a gente estuda possibilidades já disponíveis atualmente de tecnologia. A gente estuda essas possibilidades e a partir de um objetivo que a pessoa já tem na produção dela. Hoje, dentro do projeto, ele envolve todos os fatores dentro da própria produção. Envolvendo nutrição, próprio bem-estar dos animais, a parte sanitária e, por fim, também todo o manejo, o contexto de organização da propriedade. O projeto Pecuária Digital capacita o produtor rural ao longo de seis meses, com visitas presenciais e remotas. Para torná-lo capaz de seguir o trabalho de forma autônoma, como ocorre aqui nessa propriedade, Queijos da Azul. Localizada em Jaraguari, a 60 quilômetros de Campo Grande, a fábrica de queijos teve início a um ano de forma tímida, já que a atividade principal é a produção de leite. O queijo da Azul nasceu de uma decepção pelo preço do leite. A ideia era produzir só leite, mas devido aos baixos preços, não compensava a produção, nós resolvemos investir no queijo. Eu quero enfatizar aqui o profissionalismo dos alunos, do professor e do coordenador da UCDB, o profissionalismo e o respeito que ele tem com o produtor rural. Para a gente isso aí foi marcante, né? Eles tratam de uma forma muito profissional, o trabalho deles é muito profissional. Isso tem nos aberto o leque de vários problemas que a gente não tinha detectado dentro da propriedade. Neste empreendimento foram identificados quatro pontos a serem trabalhados. Melhorar o tipo de alimentação dos animais, aumentar a produção de leite, automatizar o processo de produção de queijos e criar novos produtos. Todas as informações da empresa são registradas em um aplicativo gratuito, garantindo organização e agilidade na tomada de decisão. Onde a gente consegue colocar todos os dados para que eles consigam depois controlar o processo de alimentação, o processo de reprodução e também o processo de produção, que é o processo da queijaria. A equipe conta ainda com 12 acadêmicos de diversos cursos, que participam de todo o processo de orientação. Participar do projeto nos proporciona, como acadêmico, uma experiência da prática. A gente coloca em prática o que nós aprendemos na teoria na faculdade. Então, essa vivência na prática, o contato com o produtor rural, faz toda a diferença para o nosso aprendizado e para a nossa experiência.